Música Olá, sou a Maria, sou aluno de iniciação da guitarra e vou tocar vários riffs de rock. Espero que gostem. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Obrigado.